A doença celíaca é um distúrbio autoimune crônico desencadeado pela ingestão de glúten, uma proteína encontrada em cereais como trigo, cevada e centeio. Para pessoas com doença celíaca, a ingestão de glúten desencadeia uma resposta imune que danifica o revestimento do intestino delgado e interfere na absorção de nutrientes. Isso pode causar uma série de problemas de saúde. Se este conteúdo é interessante para você, se inscreva no canal, curte o vídeo e compartilha. Assim o YouTube entende que este conteúdo é relevante e entrega este vídeo para mais pessoas. Então, vamos para o conteúdo. Dentre os problemas que o glúten causa no organismo, os mais comuns são 1. Danos ao intestino delgado A ingestão de glúten leva à inflamação e dano ao revestimento do intestino delgado, o que prejudica a absorção adequada de nutrientes essenciais como vitaminas, minerais e calorias. Isso pode levar à desnutrição e uma série de problemas relacionados à falta de nutrientes. 2. Sintomas gastrointestinais Pessoas com doença celíaca muitas vezes experimentam sintomas gastrointestinais desagradáveis como diarreia, constipação, inchaço, dor abdominal e flatulência. Esses sintomas podem ser debilitantes e afetar a qualidade de vida. 3. Anemia A má absorção de ferro, ácido fólico e vitamina B12 devido aos danos no intestino delgado pode levar à anemia, que causa fadiga, fraqueza e palidez. 4. Oxioporose A falta de absorção de cálcio e vitamina D pode resultar em perda de densidade óssea, aumentando o risco de oxioporose e fraturas. 5. Problemas neurológicos Alguns indivíduos com doença celíaca podem experimentar problemas neurológicos, como dores de cabeça, perda de equilíbrio, dormência, dificuldades de concentração e alterações de humor. 6. Dermatite herpetiforme Esta é uma erupção cutânea característica associada à doença celíaca que causa coceira intensa e bolhas na pele. 7. Problemas de fertilidade A doença celíaca não tratada pode afetar a fertilidade em homens e mulheres, tornando a concepção mais difícil. 8. Complicações a longo prazo Se a doença celíaca não for tratada, pode aumentar o risco de outras doenças autoimunes, como diabetes tipo 1 e tireoidite de Hashimoto, bem como aumentar o risco de linfoma não Hodgkin. A única maneira eficaz de gerenciar a doença celíaca é seguir uma dieta rigorosa isenta de glúten. Eliminar completamente o glúten da alimentação é essencial para aliviar os sintomas e prevenir complicações a longo prazo. É importante que as pessoas com suspeita de doença celíaca busquem orientação médica para obter um diagnóstico adequado e apoio na implementação de uma dieta sem glúten. Uma das maiores dificuldades ao eliminar o glúten da dieta é a restrição ao famoso pãozinho. Para te ajudar, deixei aqui na descrição do vídeo um manual de como fazer pães sem glúten perfeitos. Além disso, a conscientização sobre a presença de glúten em produtos alimentícios e a leitura de rótulos são cruciais para evitar a contaminação cruzada e garantir a segurança alimentar dos celíacos. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.